Do lado, o amor é cego. Ai, Renata, por que você me chamou aqui? Não vai me dizer que eu posso ajudar você a conquistar o Naruto? Pois é isso mesmo, saco. Por favor, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Ai, Renata, você pensa nesse menino. Nem parece que a gente é amigas. Meu Deus, você só pensa nele. Não tem outra coisa que você gostaria de fazer além de pensar nele, não? Ah, Sakura, por favor, me ajuda. Eu preciso de ajuda para conquistar o Naruto-kun. Vai, me ajuda. Ai, ok. Eu te ajudo, Renata. Mas a próxima vez que você me pedir isso, eu vou dar um chanarô em você. Pra você ver o que é bom. Valeu, Sakura. Mas pra você dar um chanarô, eu uso o Beakugam e a técnica Z em você. Tá, tá. Você é seu Beakugam, mas... Vamos ver logo, Bernaluto, né? Como você quer tanto. Ai, Sakura, valeu, sério. Eu vou ser a melhor amiga que a gente já pode ter. Nem falei nada e ela já fez troca. Ai, deu minha mente, né? Bem, vou esperar que plantado por muitas horas, como sempre, né? Cinco horas depois... Ai, que demora da Renata. Quando ela voltar, eu vou dar um soco nela. Nossa, eu quase que eu mergulho de um minuto do que eu costumo levar normalmente. Então agora você vai me dizer, Renata, que demora cinco horas pra você se arrumar. Só isso? É, desculpa. É que às vezes eu gosto de demorar um pouquinho mais, porque eu gosto de me arrumar. Você demorou tanto, Renata, que deu até pra passar batom. Bem, vamos atrás do Naruto rápido. Então, Renata, esse é o Naruto e hoje você conquista ele. Bem, se teleporta comigo para te contar o nosso plano. Ok? Então, já. Um, dois, três e já. Chegamos. Bem, o plano vai ser o seguinte. Você vai dar uma flor pro Naluto. Enquanto isso eu vou tirar o Neji de perto, senão ele mata o Naluto, né? Aí você... Aí eu vejo. Aí depois a gente vê. Mas só dá flor pra ele que vai ficar tudo bem. Neji, a Tenten tá te chamando. Tá? Vai lá. Bem, Naluto, eu até poderia ficar com você, mas eu tenho um compromisso importante, tá? Tchau! Ai, que saco. Eu não tenho ninguém pra conversar. Que droga. Hã? Da onde o Renata surgiu? É... Eu acho que ela tá vindo aqui. Hum... Ok, então, né? Ô, Naluto, eu tenho um presente para você. Espero que você aceite e goste do coração, tá? Então, Naluto, isso daí é pra você. É... Tchau. Tchau... Tchau! Tchau! Será que foi uma boa ideia? Eu amei Renata, ai que florzinha linda, ai agora que eu percebi que eu te amo, 3 semanas depois Oi Naruto, o que a gente vai fazer hoje? Ai eu amo esse casal tão lindinho, melhor casal do mundo pessoal, se inscreve e deixe o like para quem não se inscreveu se quiser mais vídeos iguais esses e até a próxima, tchau tchau meus vampirinhos Tchau 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 Tchau